Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0. O vídeo de hoje começou uma sériezinha de vlogs, bem basiquinha, bem rapidona, sobre as séries que eu assisto. Ah, mas vou parar de fazer gameplay? Não, é só uma sériezinha, bem rapidinha, pra vocês se situarem no meu universo, no universo das séries. Vou fazer um Top 10, começando do 10 em diante, e uma menção honrosa no final. Hoje eu vou falar sobre a décima colocação. Na verdade, são duas séries na décima colocação, uma derivada da outra, que é Walking Dead, The Walking Dead e Fear The Walking Dead, certo pessoal? Por quê? Porque em décimo lugar, eu comecei a acompanhar a primeira temporada, quando explodiu, muito bom, incrível, sensacional. Comecei a pesquisar mais assuntos e vi que tinha as histórias em quadrinhos. Lendo os quadrinhos até certo ponto, mediantei muito a série, pude ver algumas personagens que morrem, outros que não morrem, assim. É bem diferente mesmo, é uma história, o enredo é parecido, mas os finais são bem diferentes. E o Fear The Walking Dead, ele é um paralelo. Ele começa exatamente quando já inicia o Apocalipse Zumbi. Diferente do Walking Dead, The Walking Dead, que o Rick acorda no meio do caos. Então, o Fear The Walking Dead já é inserido desde o início. Como que aconteceu, as primeiras que foram aparecendo, os tumultos, as reorganizações, estão assim, ó. No início, as duas temporadas foram bem bacanas. O Fear The Walking Dead está na quarta temporada agora, em 2018. E assim, pessoal, decaiu muito. A primeira temporada que eles tinham que ir atrás do navio, lá do barco, ficou bem bacana. Até ali ficou bem diferente, por isso que era legal. O Walking Dead também. Ele está seguindo a linha dos quadrinhos. Contudo, assim, ó, alguns pontos foram decaindo. Muita enrolação, à medida que as temporadas foram ficando mais longas. Temos a inserção do Daryl, que não existe nos quadrinhos. Compensação, temos a morte do Carl, na oitava temporada do Walking Dead. Coisa que não acontece até onde eu li, vamos dizer assim. A sobrevivência do Morgan. A Carol, então, nem se fala. A Carol é uma coitada nos quadrinhos, no seriado, ela é uma casca grossa, para não dizer uma palavra forte. Então, assim, ó. Por isso que ficaram em décimo lugar. Porque se tivesse melhorado o enredo, se tivesse seguido um pouquinho mais os quadrinhos, talvez tivesse lá em cima. Certo, pessoal? Próximo vlogzinho, bem rapidão, vai ser com o nono colocado, certo? Se inscreva, deixa aquele likezinho muito importante. Vamos valorizar o View. Obrigado pela atenção. E até a próxima.